Hoje em dia nós olhamos para o yoga como uma prática mais física, ou seja, quando pensamos no yoga pensamos em sim, tem parte física, sim, tem respiração, sim, tem editação. A esculatura interna se contrai a milissegundos antes de qualquer outro movimento, porque nós já sabemos, há este input de eu vou levantar aquele peso que sei que tem dois quilos e eu já sei quanto é que eu vou colocar de força, porque eu já experimentei isso. E então como eu sei que vou ter que fazer força para levantar aquilo, automaticamente os meus músculos já têm que contrair milissegundos antes, os músculos da estabilidade. Às vezes é que isso não acontece, não é? Daí nós estamos aqui a pedir outra vez esta ativação para ela se automatizar, equipar-se para isso. Legenda Adriana Zanotto